Em 2013, mais ou menos, ele começou a conversar comigo sobre... Não, aliás, 2010 foi a primeira conversa que ele teve comigo. Eu lembro que ele apareceu no meu escritório e me chamou para ir dar uma volta. Aí nós fomos dar uma volta de carro, paramos na praia. Aí ele perguntou para mim assim, Denis, o que você quer de ministério? Preciso que você seja sincero comigo. Não quero que você seja influenciado por mim ou por tua mãe. Eu quero que você me fale de ministério, porque eu preciso começar a pensar em alguém para assumir essa igreja, porque eventualmente eu vou sair. Ele estava com 60 anos na época. E se eu sabe que isso que ele fez, é só cortando um pouquinho, eu acho que é fundamental em todo líder preparar o seu sucessor. Sim, concordo. Em todo líder, isso é fundamental. Enquanto você está bem, né? Sim. Porque tem uns que eles, entre aspas, morrem no poder e não preparam ninguém, né? E aí depois que morrem... Aí fica um pipi no pai. A igreja fica numa situação complicada. Difícil, exatamente. Então você vê, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque ele não teve essa vaidade, entre aspas, e soube ser sensível à voz do Espírito Santo em querer preparar. Então ele perguntou para mim, aí eu perguntei para ele assim, se o senhor vai embora daqui, eventualmente, eu vou embora. O meu tempo aqui vai acabar. Eu falei assim, se o senhor vai embora, eu vou antes. Eu não vou ficar. Eu falei assim, eu não vou ficar. Meu Deus. Meus outros dois irmãos já tinham ido. Eu falei assim, eu vou antes. Aí ele olhou para mim e fez assim, good, vai embora mesmo. Aí eu, se Deus tem senso de humor, ele estava rindo daquela conversa de nós dois, né? Não é? E ali eu coloquei o meu escritório para vender. Coloquei o meu escritório para vender. Era em maio. Eu fiz um propósito com o senhor de que se eu fosse para vender, que eu tinha que vender até o dia 31 de outubro. Porque senão depois eu precisava começar a preparar para a próxima temporada de imposto de renda. E eu tinha um valor e uma forma com que eu queria receber esse dinheiro. Eu não queria nada picado, eu queria de uma vez. Aí eu recebi várias ofertas, né? Várias ofertas de vários contadores e nunca era do jeito que eu queria. Aí um dia, uma das últimas ofertas, um contador americano de perto de Boston me fez uma oferta tirando mais ou menos 10% do valor que eu tinha pedido e dividindo em dois. Eu peguei num, topei e tirei o escritório do mercado. Estava na mão de um broker. Sim. Isso era dia 31 de outubro. No dia 1º de novembro, esse contador me ligou. Ele me ligou e falou para mim assim, Ah, eu vi que você tirou o escritório do mercado. O que aconteceu? Eu falei assim, ah, não. Eu tinha até o dia 31 de outubro, meu contrato com o broker. Saí. Aí ele virou e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode. Por que você não aceitou a minha oferta? Eu falei assim, porque a tua oferta veio abaixo do que eu queria e veio dividido em dois. Mas eu quero o dinheiro integral e eu quero na mão. Aí ele virou e falou para mim assim, e se eu falar para você que eu estou com um cheque aqui do valor que você pediu? Um dia depois. Um dia depois. Eu falei assim, você me dá 10 minutos para eu te ligar? Aí eu, caramba, né? Conversei com a Natasha. Aí a Natasha falou assim, e agora? Eu peguei e liguei para o meu pai. Aí o meu pai virou e falou assim, você está com paz no coração para vender? Eu falei assim, não. Ele falou assim, então não vende. Eu falei para o meu pai, eu tinha um deal, um acerto com o senhor, um propósito até o dia 31 de outubro. Hoje é dia 1º de novembro. Se essa oferta estivesse vindo ontem, fechado. Mas hoje eu não estou com paz. Ele falou assim, então não vende. Peguei e não vendi. Aí de lá para cá, meu pai começou a me preparar. Me preparar. Mas antes de eu aceitar esse preparo, porque o dia que ele conversou comigo... Ah não, de lá para cá, aliás, minto. Eu comecei a trabalhar, mas existia um outro pastor aqui, que veio da Flórida, para ser o vice dele e possivelmente se funcionasse assumir. Aí esse pastor foi embora, um ano depois, e meu pai começou a me usar para preencher lacuna. Prega aqui, ora ali, reunião aqui, problema aqui, visita ali e tal. E começou a me colocar mais à par da igreja. Quando eu acordei, ele estava me colocando para ser o vice dele. Então aconteceu de uma maneira natural. Aí em 2013, foi quando ele teve a primeira conversa comigo, sobre a possibilidade de um dia assumir a igreja. Aí eu falei, ó, antes de eu dar a resposta para o senhor sim ou não, eu preciso que a Natasha esteja... De acordo. De acordo. Eu não vou fazer um negócio que é um sinal de Deus até para a minha vida. Claro. Conversei com a Natasha e a Natasha falou assim, ó, se querer eu não quero, mas se for da vontade de Deus, vamos tocar o barco. Falei, não, ninguém quer. Exatamente, é isso que eu ia falar aqui. Tem esposa de pastor nenhum que quer. É, não, ninguém quer. Porque a vida de filho de pastor, pastor primeiro, filho de pastor primeiro, que não tem nome, é sempre o filho do pastor, a filha do pastor. Justamente. E a esposa do pastor, né? Quase eles não são chamados pelo nome. E às vezes a gente vê pastores, porque assim, a vida de um pastor, se ele for um homem de Deus sério, a vida dele não é fácil. É. E você não deseja isso. Sim, ninguém deseja. E eu vi o meu pai. Eu vi o meu pai em casa. Eu vi o meu pai, as portas fechadas. Eu via a situação do meu pai. Por isso que eu falei, o senhor vai embora? Eu não quero não, estou fora. Eu não quero a tua vida. Entendeu? Porque, mas ao mesmo tempo, o que eu falei para o senhor? Senhor, eu também não quero tomar tiro nas costas. Aprendeu com a experiência. Eu não preciso que o meu carro venha capotar. Se o senhor quiser que eu passe por isso, que seja por outro motivo. Mas não porque eu não estou querendo fazer a tua vontade. Então eu não preciso do meu avião ser chacoalhado, do meu carro bater, de eu tomar um tiro nas costas. Eu não preciso de nada disso. Eu aceito fazer a tua vontade, se essa for a tua vontade. Querer? Se você perguntar assim, você quer, Denis? Não, não quero. Entendeu? Eu estava bem. Business. Tinha o meu trabalho. Ainda tenho o meu escritório. Ainda tenho o meu business. As coisas acontecendo. Estava servindo na igreja. Pregando de vez em quando. Liderei jovens e adolescentes. Entendeu? Então eu estava envolvido na obra, mas não tinha a responsabilidade de pastorear. Nunca me achei, até hoje, não me acho preparado ou equipado para um pastoreio. Então eu tinha também, eu falava ao meu pai, eu não sei se eu sou a pessoa ideal, eu não sou o que mais conheço a Bíblia, não sou o mais espiritual, não sou o melhor pregador, não sou o melhor de nada. Então talvez tenha outras pessoas mais capacitadas. para fazer o trabalho.